E outra esfera do meu criatório aí, às 5 e meia da manhã, eu tipo que gosta de ficar solto aí. Bom dia, meus amigos. 6 de abril de 2023, 6 horas da manhã, duas fóbulas do meu criatório. Do lado de lá, já é um sangue de nome já. Irmão do trike bicampeão em Florianópolis. E o lado de cá, filha do mercenário. Aí, meus amigos. É o maior orgulho que eu tenho no meu trabalho. Esse é o meu escenário. 14 de janeiro de 2023, na limpeza do criatório, esses são as férias. E aí, meus amigos.